Música Acontece na próxima segunda-feira, dia 18 de abril, um leilão da primeira vara criminal de Guaíra, que será intermediado pelo Klockner Leilões. E esse leilão conta com imóveis aqui da cidade de Maringá. Quem vai nos explicar tudo a respeito desse leilão que acontece na segunda-feira é o leiloeiro Werner Klockner. Muito obrigada e fala um pouquinho desse leilão do dia 18 de Guaíra. Boa tarde, né? Esse leilão da Justiça Federal de Guaíra, da primeira vara federal, ele acontece de forma virtual. São três imóveis, apesar da vara ser a vara de Guaíra, os imóveis estão localizados aqui em Maringá. São dois apartamentos no edifício Sainte Antoine, o apartamento 1202, 1205 e 1204, melhor dizendo. E também nós temos um apartamento no edifício Diamante Gold, esse é o apartamento 205, no segundo andar. São imóveis que foram apreendidos em processos criminais perante a vara federal de Guaíra. Eles vieram, eles vêm para leilão nessa data, dia 18 de 4, em primeiro leilão, pelo valor da avaliação. No caso, os dois imóveis que foram avaliados por 350 mil, lá do Sainte Antoine, esse é o valor para esse dia 18, primeiro leilão. E também o do Diamante Gold, que foi avaliado em 500 mil reais. Certo, e hoje mudou bastante a forma de trabalhar você como leiloeiro com a pandemia, algumas modificações. E esse leilão de Guaíra, os lotes já estão abertos, as pessoas já podem fazer as ofertas. É isso mesmo? Explica para o nosso leitor como funciona. Sim, o procedimento já está aberto, já está lançado em nosso site, que é o kaleilões.com.br. As pessoas já podem fazer o cadastro e dar o lance. o fechamento que vai ocorrer no dia 18, a partir das 17 horas. Certo, e quanto uma pessoa economiza quando ela participa de um leilão como este? É difícil precisar, na verdade, o lance inicial para o dia 18 é o valor da avaliação judicial. Muitas vezes a avaliação judicial já está abaixo do valor de mercado, então, às vezes até ocorrem as arrematações, elas acontecem no primeiro leilão. Se não houver, neste caso, por exemplo, se não houver arrematação no primeiro leilão, o segundo leilão está previsto para o dia 25 de maio, de abril, melhor dizendo, de abril, de 25 do 4 agora, também às 17 horas, também só no formato eletrônico. E nessa ocasião, eles vêm por 60% do valor da avaliação. Não dá para dizer que vai ser vendido nesse valor, o que a gente pode e sinaliza é um lance mínimo, e a partir daí ocorre a disputa e muitas vezes o preço, às vezes até ultrapassa o valor da avaliação. Certo. Além desse leilão de Guaíra, no dia 18 tem outros leilões que acontecem aqui da Clockner's Leilões. Nós temos um calendário que está disponível, assim que você acessa o nosso site, ele já leva direto para a página da agenda. E no dia 18, nós temos, além desses leilões da Federal de Guaíra, que são imóveis aqui em Maringá, temos também alguns veículos pela Justiça Federal de Maringá, terceira vara criminal também. Temos outras situações de Alto Piquiri, é um processo também da Vara de Família de Sarandi, é uma fração ideal do imóvel. Nós temos também um processo de alienação fiduciária, que é um leilão extrajudicial de um imóvel comercial, industrial aqui em Maringá, é um barracão. Ele vem também para leilão, primeiro leilão no dia 18, esse às 9 horas e 30 minutos, também só da forma eletrônica. Ele foi avaliado em 1 milhão 855 mil reais e no segundo leilão ele vem por 1 milhão 828. Esse aqui é um leilão específico da alienação fiduciária, onde o bem no primeiro leilão ele é pelo valor da avaliação contratual e no segundo leilão ele vem pelo valor da dívida do devedor, no caso. É uma lei específica para esse tipo de contrato e a gente também presta esse tipo de serviço. Basta que a pessoa não pague três meses que já cai em alienação fiduciária, mais ou menos assim, né? É, nós temos dito sempre que a alienação fiduciária ele é um tipo de contrato, é um tipo de financiamento bastante cruel, na verdade. Se não houver o pagamento de três parcelas ou seguidas ou alternadas, o credor já pode consolidar a propriedade em seu nome no cartório de registro de imóveis, depois de notificar o devedor. Se não houver o pagamento ele pode consolidar a propriedade. E aí a lei determina que uma vez consolidada a propriedade ele tem que fazer os dois leilões. Esse primeiro pelo valor da avaliação e o segundo pelo valor da dívida. Então, você nos contava que mudou bastante o seu método de trabalho. Antigamente você tinha que viajar para Foz do Iguaçu, tinha que viajar todo o estado, às vezes até fora, para realizar um leilão. E hoje já não é mais assim, né? Otimizou bastante o trabalho, Werner? É, modificou, né? Na verdade a gente viaja bastante ainda, mas os leilões deixaram de ser os leilões presenciais, né? Com o evento da pandemia, antigamente eles aconteciam da forma presencial e online. A partir do momento que ocorreu a pandemia, eles passaram a ser só no formato eletrônico, não vão ser online. Agora, com o final da pandemia, a tendência é que retornem no formato presencial e online, mas não são todos, alguns vão permanecer no formato só online mesmo. E quem pode participar desses leilões? É aberto para todas as pessoas? Sim, o leilão é aberto para todas as pessoas, desde que maior e capaz, né? Na livre administração dos seus bens, a pessoa pode vir pessoalmente no leilão ou se cadastrar no nosso site e pode ser através de procurador também, com uma procuração específica para esse ato da arrematação. E falando de leilão presencial, o primeiro que acontece vai ser agora, no próximo mês, no dia 12. É, não diria que é o primeiro, né? Nós temos no dia 12, nós temos um leilão que acontece para a quarta vara do trabalho e ele é também no formato presencial. Então, vai ser feito aqui no nosso auditório e de forma simultânea para quem está pela internet também, nos lances virtuais. ocorrem, como já disse, simultaneamente e vai vencer para cada item o maior lance. Certo. Há alguma informação importante que a pessoa que gostaria de participar precisa saber para se cadastrar no seu site? É, a gente tem algumas dicas, né? A gente sempre pede para que o cadastro seja feito de forma antecipada, uma vez que a gente tem que fazer análise da documentação enviada, era anexada no nosso banco de dados e a gente faz a liberação. Então, a gente sempre pede para que seja, pelo menos, com um dia de antecedência, né? Para que a gente tenha tempo hábil para fazer essa análise. Eu diria que, muitas vezes, você vem para o leilão, né? Como dica, é uma questão de persistência e paciência, porque, às vezes, você vem determinado a comprar alguma coisa e não consegue, o preço, às vezes, vai além daquilo que você imagina. Mas, o que eu poderia resumir e dizer para vocês é que aqueles que têm participado dos leilões judiciais e extrajudiciais que a gente tem organizado têm feito, assim, bons negócios. Então, eu acho essa que é a questão que vale a pena realmente estar acompanhando e participando dos leilões. E, para quem ainda não conhece leilões Klockner, vamos lembrar o site, internet e convidar as pessoas para participar. Ok, nós temos o endereço aqui na cidade de Maringá, né? A nossa matriz é aqui na Avenida Carlos Gomes, número 226. O telefone para contato é o 3026-8008. E nós temos também o site, que hoje é a ferramenta indispensável, né? www.carleilões.com.br. A letra K muda. E tem o aplicativo também? Exato. Bem lembrado, nós temos também o aplicativo, onde você pode lançar, né? Pelo Android ou pelo iOS. E é possível lançar também o nosso aplicativo, pelo celular, smartphone. Muito obrigada. E nós vamos continuar acompanhando os leilões da Klockner aqui no Fato Maringá. www.carleilões.com.br A CIDADE NO BRASIL